O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não coloquei. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não coloquei. Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe o que for. Você não sai da minha cabeça e minha mente voa, você não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça e minha mente voa, você não sai. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não coloquei. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não coloquei. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Você não sai da minha cabeça e minha mente voa, você não sai. Você não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça e minha mente voa, você não sai. Mistura Entre o céu e o firmamento existem mais coisas do que julga o nosso próprio entendimento. Vagam pelo tempo e aquele sentimento de amor eterno. Entre o céu e firmamento existem mais coisas do que julga o nosso próprio pensar. Que pagam pelo vento e aquele juramento de amor eterno Obrigado